Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje termos uma gameplay de Dragon Balls Drunken Battle Dessa vez pessoal, vou colocar a prova aqui mais uma vez o Majin Power Mas em especial o card aí do Buff Buu, né, aquele Buu fortão Agora com X-Tremes Awakened Então farmei as medalhas, fiz o procedimento aqui nele e já fiz o investimento também Então super ataque nível 15 e tudo, tá, e esse daqui eu tenho duas cópias investidas nele Tá certo? Mas agora com X-Tremes Awakened o panorama é totalmente diferente, tá É um card que tá com uma qualidade muito grande e principalmente nesse time Porque, assim, óbvio, junto com os outros Majin Buu, os links aí são impecáveis E a melhoria, o avanço que ele teve foi gigantesco Então é um card que tem uma qualidade muito grande A gente vê aqui, ó, 3 de Ki 100% de ataque Aí ganha mais ataque e defesa em até 100% baseado na vida Então quanto maior a vida, maior o aumento A gente tá falando do Majin Power, né, que é um time Em que vários cards recuperam vida Então no geral você fica ali, quase que obrigatoriamente, acima dos 80% de vida Então isso vai ser muito benéfico pra ele Ainda tem um pouco de redução de dano recebido Também relacionado à vida, né, quando está 80% ou mais E fecha aí tendo uma recuperação de vida em 5% após ele ser atacado naquele turno Então tudo contribui aí pra sua passiva Tá, aqui ele tem um aumento de defesa por um turno Enfim, é um card muito bacana E assim, é o melhor amigo do Kid Buu Qualquer um deles Esse card aqui ativa 6 links Aí do Kid Buu Então é demais Tá certo? E aí a gente vai vendo aqui os outros cards, né, que eu trouxe Juntamente com o time Uma outra questão É, Buu Tanks Tô focando aqui nos links dele, ó Então, nossa, agora que eu vi o Fear and Fate tá no 5 Estacionou Porque os outros estão pelo menos no 7 7, 8 ou 9 E aqui o Fear and Fate tá no 5 Caramba, velho, não tinha visto E o do amigo aqui, ó, ele já justamente fez esse procedimento Muito bem Então o que que nós temos aqui? Goku e Vegeta apavorando a galera Pelo menos tem um Buhan ali no meio pra defender Então eu vou começar atacando o Goku Tá, ó lá, máximo de Ki Aqui com você eu vou... Eu vou atacar o Vegeta Começar a enfraquecer ele Aproveitar a vantagem de tipo também E o Buu Tanks Ataca também o Goku Estamos aqui no Battle Road Majin Bu Saga Tá, justamente pra fazer esse teste E... Assim, o time Majin Power Que é muito bacana, né, pessoal Eu curti muito É... Assim, eu acho demais Esses times que tem essa Super ataque aqui é sacanagem também Que tem essa parceria, né Essa conexão Entre os cards, né É... E principalmente os vilões que fazem isso, né Nós temos os Saiyajins em geral, né Que linkam bem Mas acho que os vilões são mais específicos, né Dependendo ali da raça deles, né Tipo o time do Frieza O time aí... O Realm, né Dos Amassu O time aqui dos Majin Buu Então... Acaba criando uma situação muito, muito legal, né Muito positiva Aí pra esses cards Então todo mundo se ajuda, né Um time que... É... É uma unidade, basicamente Então eu acho muito legal E aqui outro super ataque Também É... O... Os caras não... Não perdoaram aqui de... De início Mas vou fazer isso Vou manter ele aqui por enquanto Olha só o valor que ele tá atingindo Mais 300 mil de ataque Ao suportezinho aqui do... Do Kid Buu também E o que eu falei É isso daqui, ó Veio 6 links aí ativando Aqui mesma coisa Ele... Eu... Nunca usei, na verdade Agora que eu tô começando A usar ele Mas... Por isso que os links estão todos aí no... No 1 Aqui já usei algumas outras situações Aí tá... Alguns no 2, né Aqui o Kid Buu, ó No 3 Então é um time que eu não foquei ainda É... Pretendo ainda Fazer isso É... Bom, aqui infelizmente Pecou um pouco, né Nos links Se tivesse com a vida cheia Teria o 2 de Ki do Kid Buu Mas... Infelizmente não... Não veio Então pelo menos Eu vou atacar aqui com ele É... Que é o... Personagem principal aqui desse vídeo E... Deixa eu ver Nós estamos aqui Big Bad Boss funcionando Tá, vamos... Vamos... Seguir aqui por enquanto Uma pena aqui, ó Por 1 de Ki, né Isso porque a Leader Skill tá dando 4 de Ki, hein Mas... Mesmo assim não foi possível Ó, então 2 milhões e meio Tá E levou Vai tomar o Super Attack Vamos ver como é que vai ficar a defesa dele Tá, bastante Bastante dano ali Acabou tomando Mas deu pra sobreviver É... Um outro... Outro fator curioso Tá, eu trouxe também Esse Buu Maldade Pura E assim... É... Justamente sobre isso É um time de X-Times Awakened, né Porque nós temos o Buu Han Nós temos o Buu Maldade Pura Nós temos esse cara aqui E temos o Kid Buu Todos eles aí com o X-Times Awakened Então é um time focado exatamente nesse sentido Aí do... Dos cards com o X-Times Awakened Claro, o Leader E o Super Buu Que são os que fogem Aí dessa... Dessa regra Mas esse card aqui do Buu Maldade Pura Também eu fiz o X-Times Awakened Não agora, mas tem um tempinho E é consegui utilizar ele algumas vezes Pessoal, muito bacana esse card Principalmente num evento exato como esse Porque... É... Olha só Ele tem 90% de ataque e defesa Enfraquece os inimigos em 20% de ataque e defesa E lança um super ataque adicional E tem também uma chance alta de... De evasiva Tá, ao enfrentar um inimigo mais de buçaga Que é exatamente a questão aqui Então... Vai ter um super ataque adicional garantido E também uma chance alta de evasiva Tá, e aqui ele vai aumentando seu ataque Por alguns turnos Então o card que eu achei muito legal, pessoal Achei muito bacana mesmo E curti demais utilizar aqui nesse time Eu vou... Como é que tá a estrutura de Lynx aqui? É, não muda muito Então eu vou manter o... O Buu Han aqui na frente Eu vou... Na verdade é só mandar esse Orb com ele Vou mandar esses aqui com você Como é que tá a defesa da galera? Ah, o Sub-Tank tá com mais de 200 mil Esse do amigo tá com investimento, tá, pessoal? Ó, aqui o carinha tá com duas cópias Ó, o meu tá aí padronzeira Já como... Como veio Ah, então eu vou aqui mesmo Aproveitando aí o Big Bad Bosses Esse ataque aqui vai enfraquecer um pouco o Vegeta Adicional? Não, não rolou adicional Vamos ver se o Buu Han manda um também E aí já... Não, também não Mas defendeu aqui tranquilo, né Aquela defesa ali que a gente viu E aqui o Buu Maldade Pura Mandando ver Ó lá, o Super Ataco Adicional garantido E pode rolar um outro, né Pelo High The Potential Não sei se repararam Mas ele tá 100% Tá Também tem essa questão aqui com o... Com esse time Olha só a estrutura aqui, ó Então Super Buu Buu Han E o Buu Maldade Pura Todos eles Aí 100% E o Kid Buu tá quase, hein Ó lá, falta somente uma É... Tudo aí por conta do... Da Dragon Sonny Vermelha As últimas duas eu peguei o Kid Buu Hum, hahaha Isso é bom Antes eu me acertar mais forte Eu vou fazer logo É muito mais fácil Eu vou fazer apenas um pouco É só um pouco Mas eu vou fazer Perfeito Aproveitar aqui a malandragem Para recuperar a vida É isso, né Aqui a transformação E aí recupera 10% É, justamente aí para Para ajudar Tá bom Então aqui já era Vamos encerrar aqui a A conta E assim Esse Bull fortão O lance dele É ser uma peça do time Ele não vai ser principal aqui Até porque é o LR E aí nós temos o Super Bull e o Bull Run Pra linkar cada um com Um LR Mas na composição do time ele vai ajudar muito Como a gente viu ali Se sobrar esse ataque pra ele Já ia representar muito bem Então na estrutura geral Do Majin Power ele é super importante Enfim Então aqui Vamos Essa etapa é muito chata, é bem complicada Como é que tá aqui Valor bem alto de defesa Esse é um ponto altíssimo desse card Eu vou atacar aqui O Gohan, aproveitar a vantagem de tipo Na verdade todos vão atacar o Gohan Vários orbs aqui para o Gohan E sobrou esse caminho aqui Deixa eu pensar na questão de itens Que infelizmente aqui eu não me garanto Pra fazer aí sem itens Eu vou O que que nós temos na próxima Tá, os cards STR Ah Ah, sei lá pessoal Acho que dá pra Acho que talvez dá pra encarar aqui O único que me causa um certo receio é o Gotenks Porque os outros Acho que dá pra Principalmente ali no início né Que o Butenks tá defendendo Acho que dá pra lidar bem Eu vou usar um Yema Aqui só por via das dúvidas Vamos ver se Acabava valendo a pena Ou não Então é isso aí Acho que o Gohan também já era Por esse turno aqui né velho Ultra ali do Do Butenks Olha só O volume de ataque Isso que os árvores não estão colaborando tanto hein Senão Consegui mandar aí o máximo de Ki Com ele Ainda foi com direito a crítico Aí o super ataque do Do Gotenks Vamos ver o dano que vai causar aqui com É, aí anula totalmente Aqui um bom valor também para o Gohan Nada de adicional Acho que vai acabar faltando um pouquinho só do Gohan velho Olha só Se algum deles tivesse mandado adicional Já tinha resolvido a história Então você aqui na frente também Eu vou Tá aqui Deixa eu ver Vou atacar o Piccolo Começar a atacar o Piccolo Você vai finalizar o Gohan Que é Inicialmente ele é bem fraco né pessoal Então infelizmente é a vida Aí você ataca o Piccolo Até o Super Bull transformar A situação dele é essa Acaba sendo Não tão Importante né Na ofensividade do time Beleza Já começando aqui Apavorar o Piccolo Mas só porque eu falei Acabou atingir até um valor bem interessante ali Mas alguém ia ter que atacar o Gohan né Para finalizar ele Então o escolhido foi o Justamente O Super Bull E aqui ó Com o crítico E o segundo Não foi Mas já levou o Piccolo Então já era Sobrou aqui realmente O problemático Que é o O Gotenks Então a questão aqui Vai ser a seguinte Vamos Com esses óbvios aqui Esses aqui E Você Com esse Muito bom E aí Taca de pau Vamos ver se o do amigão aqui Manda um crítico Fica feliz Aê Boa garoto Então é nóis Aqui é nóis Talvez nem precisava daquele item Foi para segurar o Super Attack Mas Normalmente Eu acho que Conseguiria segurar Então levamos aqui Basicamente Só o Gohan ali né Que Que acabou sobrando Mas os outros Foram tudo No mesmo turno Então agora O Super Vedito Adversário único Então aqui Até mais tranquilo Eu vou Mandar esses óbvios aqui Temos um Ultra Vou puxar Esses aqui Com você E o Kid Buu Vamos Vamos com esse Estamos chegando No Doca Mode Agora sim vai ser Uma situação propícia Para mandar o O Doca Mode Ser justamente No momento final E preciso né Porque a gente viu ali A vida do Vedito É muito alta Ele deve ter uns Doze milhões de vida Então o negócio É complicado Tá Agora o Super Buu Uma diferença bem grande No valor de ataque dele E ainda vai Enfraquecer o Vedito Um pouquinho mais vai Então já Já ajuda E o Kid Buu Também Mesmo sendo suporte Não Não fica de bobeira não Só que na hora de defender A parada É complicada Então a galera Recuperando vida Aqui meus queridos Eu vou É eu vou fazer isso Vou esconder ali O Bu Han Então vou por esse caminho aqui Tá Para recuperar mais vida Tá E aí vai sobrar Vários Orbs Olha que legal Vários Orbs aqui Para o Butenks Não vou nem puxar todos Que nem precisa Ficar faltando somente dois E aí no próximo Vai ter o Doca Mode Tá Seria legal Que fosse nesse turno Talvez É Vamos ver ali Talvez o Butenks Seja a melhor escolha Tá Então Super ataque adicional Aí Perfeito Vamos ver se Alguma aqui Aí Isso mesmo Que eu estava Já para dizer A esquiva Esquivou justamente No ataque certo Butenks também Aí com Bu Han na verdade É muita confusão aqui Bu Han Aí com o Debuff Enfraquecendo o Vegito Agora sim o Butenks Mandando ver na porrada Dois milhões e meio Quase Perfeito Velho Timezinho Super Super bacana Tá É Vai ser aqui Com o Superbo É Acho que pela vantagem de tipo Né É Porque o meu O meu Butenks Não tem como dar crítico Então Pela Pela questão Aqui do Do tipo Do card Vamos pelo Aqui ó Você Vamos pelo Superbo Até 100% Também Então acho que Não é nem alvo De discussão Aqui né É uma escolha Mais Racional Muito bem Vamos lá Se tivesse o suporte Aqui do Kid Buu Ia ser A situação Perfeita Aí é fechar a dança Mas tá bom Vamos ver Ih Valorzinho baixo Ali Um milhão e seiscentos Tá bom Não teve nem chance De transformar aqui Somente no quinto turno Então demora bastante É E Acabou que nem foi um ataque Muito Muito consistente Mas tá bom Pelo menos adianta Aqui o processo Afinal É muito demorado A questão é essa Somente um adversário Mas É um Um processo Pra você finalizar ele Afinal Como eu falei Tem muita vida Mas eu prefiro assim Eu prefiro um adversário único Que ele se fixa Num alvo específico Foda quando são Dois Ou até mesmo três Acho que no final Só são No máximo dois Não tô lembrando agora De um caso Que tenha É Tenha mais um Aqui Dá alguma diferença Dá É Mas Pá 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 Ai Vamos deixar assim mesmo Vamos arriscar aqui Ou não Não Infelizmente não Vou puxar esses aqui Aí vai criar um caminhozinho Pro Bu Han E aqui ó O que eu falei O suporte do Kit Bu Quando tá com a vida Acima de 80% Ele dá mais dois De Ki Então Ajudou Fortemente Ali no super ataque Principalmente dele E aí o que eu falei Também O aumento de ataque Então a gente viu ali Acho que ele começou Em um milhão e setecentos Um milhão e oitocentos E Chegou agora nesse último ataque Dois milhões E trezentos Então Muito legal pessoal Usei o item ali De cagão Que acho que nem precisava Tomei o super ataque Mas acho que daria Pra segurar Mas só pra Pelo conceito Aqui do vídeo E pra Finalizar Corretamente Sem 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 estragar A experiência Tá aqui ó Então Time Mad Power Muito bacana Essa adição Super importante Vai ser fixo Nesse time Por enquanto Tá uma peça Muito boa Aqui na verdade O único Que tá aí Em observação É o Bomandade Pura Que aí posso Colocar algum outro Posso acrescentar Algum outro card Mas Essa estrutura Tá muito bacana Tô curtindo bastante Utilizar ela O Butenks de líder Superbu pra linkar E o Buhan Pra linkar com O Butenks Aí do amigo O restante Pode ser o que for O Kid Buu também gosto Porque é o suportezinho Bem Bem estabelecido E aí os outros Essas outras duas posições Vão alternando Eu queria ter o Búculo Se tivesse o Búculo Eu colocava aqui Pronto Fechou É nóis Até chegar o Majin Buu Tech Eu não trocaria Mas Não tenho ele Até o momento Então Vou utilizando Essas outras peças Que são muito boas Então É uma categoria Bem bacana Um pouco mais Restrita No sentido de opções Mas todas elas Muito boas Tá certo Então Desse cara É isso É um X-Men's Awakened Desses cards avulsos Né Desses cards Extras Vamos chamar assim Em que eu Tava mais de olho Porque eu queria justamente Colocar nesse time E poder aproveitar ele Da melhor maneira E Tá aí Então a gente pôde ver que Funciona como uma peça Muito boa Linka perfeitamente Com o Kid Buu E consegue O que é mais importante Ele é um card Que se sustenta Então Não depende dos outros Né Ele por si só Já consegue Lidar Aí tranquilamente Fechou Mas Então nesse vídeo É isso Era pra mostrar Esse card aí Com o X-Men's Awakened E claro Esse time Madin Power Que é belíssimo Né Eu me divirto bastante Utilizando ele Como eu falei Os cards ali Colaborando Um com o outro Né Tendo aquela parceria Então isso Que eu acho De mais bacana Aí no jogo Tá legal Mas Pra esse vídeo é só Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Música Transcrição e Legendas Pedro Negri